E aí, pessoal, tudo bem? Estamos online. Vamos botar aqui a parte do Facebook funcionando. E agora tem gente me ligando aqui. Eu não posso atender. Só que tá me ligando aí, por favor. Vai ter que ter uma página. Paciência. Vou ter que ligar depois, tá bom? Informação ao vivo. Estamos ao vivo? Vamos ver aqui na... Compete aqui na internet. Ali, estamos ao vivo. Deixa eu pegar o link aqui pra galera. Então, você que tá chegando agora, pela vez, seja bem-vindo. Aqui é a Fari Souza e Birradio, a rádio do Motociclista. Vamos falar live tradicional de terça-feira. Nós vamos falar aí sobre mota-encontros, né, pessoal? Mota-encontros pro final de semana que vem. Apresenta o tempo pra amanhã. Galera que vai pegar a estrada amanhã. Um abração pros amigos caminhoneiros. É, porque também são amigos triciclistas. Um abração pro nosso amigo Nevinho, da triciclista aqui de Santa Maria. Um abraço pra toda a nação triciclista também, ouvindo a rádio aí. Seja bem-vindo, galera que tá aí nos ouvindo. Vamos passar aqui só rapidinho. Pegar o link. Então, acesse aí www.fari-souza-birradio.com. E a gente vai começar a falar sobre eventos agora. Só deixa eu passar aqui na internet aqui. Pegar o contato da galera. Deixa eu ver. Voltar, deixa eu ver. Voltamos. Pegar o link aqui pro POPER lá pras redes sociais. Aí, pra repasse aí pra galera. Você que tá assistindo o nosso no Instagram. E também lá no YouTube. A galera do YouTube, forte abraço aí pra todo mundo que tá nos ouvindo. Deixa eu botar o link aqui pra galera lá no Facebook e no WhatsApp. Botar no grupo do WhatsApp aqui. É pra galera servir. Só copiar aqui pra todo mundo. Deixa eu ver. Obrigado por você estar assistindo aí na sua casa. Abração pra todo mundo que tá aí nos ouvindo. Vamos lá. Ah, aqui saiu. Vamos mandar um abraço pra galera lá dos outros grupos aqui. Deixa eu ver. Você que tá nos ouvindo e manda seu recado. Seu nome e a cidade onde você tá falando. Motogrupe, motoclube. E aqui não tem mistério não. Pessoal, deposita aí a sua contribuição, né? Falando do seu localidade. Manda um abraço pra gente aí. E a gente vai repassar aqui pra galera. Tá? Então aqui não tem diferença pra nós. Só mandar pra gente aí. O seu localidade, seu nome e a cidade onde você está falando. Abração pra todo mundo que tá nos assistindo em todo o Brasil. Toda a América do Sul. Pessoal lá de Israel. Pessoal lá da Austrália. Que mandou um recado pra mim hoje. Forte abraço. A Austrália deve estar... O pessoal tá recém acordando lá, né? Do outro lado do mundo. Ou tão indo dormir? Não, tá acordando agora, né? Um abraço pro pessoal da Austrália que mandou um recado pra gente. Já mandei pra toda a galera. Vou começar então a transmissão pro público da internet. Pessoal do Facebook ao vivo. E pra galera do Instagram. E também do YouTube. Então acesse aí www.farisoso.ibradio.com Nós vamos transmitir aqui pra vocês. A previsão do tempo e também a parte dos eventos. Vamos pra parte dos eventos que a galera tá pedindo aqui pra mim. Ah não! Vocês querem saber? Tá. Vamos lá. Então aqui o pessoal tá pedindo já no WhatsApp aqui pra mim. Tá pedindo a previsão do tempo pra amanhã. Vamos mostrar a previsão do tempo pra galera. Rapidinho. Aqui fala seu amigo Marco. Diretamente dos estúdios da Farisoso Imbi Rádio. A Rádio do Motociclista. Um abraço pra todo mundo que já foi entrevistado aqui na rádio. Recentemente a Grazi Ruiva. Pessoal do lado também. O nosso grande amigo Vini do Motogrupo Intrudeiros. E também nosso grande amigo Rafael do Motogrupo de Antronó aqui de Santa Maria. Todos os de Santa Maria que foram entrevistados aqui na rádio. Obrigado pela sua paciência. Obrigado por trazer pra gente um pouco do seu motogrupo, motoclubo aqui pra gente. Certo? Previsão do tempo então pra galera. Atenção pro pessoal que tá pensando aí pegar a estrada amanhã. Pessoal que trabalha amanhã de manhã. Aqui tá previsão do tempo pra amanhã. Pessoal. Pela parte da manhã então. Nos três estados da região sul do Brasil. O meu morro de Santa Maria. Galera de Santa Maria que tá mais assistindo a gente. Pessoal da Silva do Sul, Santa Catarina e Paraná. Prestem atenção agora. E vou dar previsão do tempo pra amanhã. Certo? Esse é o programa da Vento Sky. Programa que a gente sempre pede pros amigos e caminhoneiros aí. Acompanhar com a gente. Por que isso aqui é importante, gringo? Porque esse software ele te dá uma projeção matemática do que aproximadamente vai acontecer naquele horário, naquele dia, em determinado lugar. Por exemplo, o pessoal vai sair amanhã, seis horas da manhã, em direção a Santa Catarina e Paraná. O pessoal vai pegar bastante chuva aqui na frio. Atenção você que tem amanhã na Serra da Racinha, na Serra do Corvo Branco e também na Serra do Rio do Rasco. Vai ter bastante chuva graciosa e também raça serpente. Bastante chuva no dia de amanhã. Amanhã pela manhã, a partir das seis horas da chuva, está em Paraná, no extremo norte aqui do Rio Grande do Sul. Às nove horas, esse quadro, ele se mantém um pouco, né? Mas a chuva vai ir devido às correntezas do oceano em direção a São Paulo e ao pleno oceano. E ao meio-dia, olha só, essa chuva vai se concentrar mais na porção litoral aqui de São Paulo e Rio Grande do Sul. E também no interior de Catarina. Então, teremos bastante chuva amanhã. No Rio Grande do Sul, teremos um céu limpo, chove só pela parte da manhã mesmo. E demais áreas que vai ter bastante sol na parte da manhã. Também vai ser um dia quente, tá, pessoal? Bastante quente amanhã. Depois, por volta de 18 horas da tarde, essa chuva vai se concentrar basicamente no norte do Paraná. E um pouquinho no norte aqui de Santa Catarina. Então, vai ser um dia ensolarado basicamente no Rio Grande do Sul como um todo, tá, pessoal? E as temperaturas, ó. Vamos ver aqui a temperatura. Temperatura para amanhã. Olha aqui, ó. Teremos temperaturas aí na faixa dos segredos que passa o dia, ó. Meio-dia, essa temperatura se eleva um pouco. Principalmente no norte do Paraná, teremos aí temperaturas em torno dos 30, 27 graus. Certo, pessoal? Então, é a dica para a galera que está pretendendo viajar amanhã. Aí, a previsão do tempo para o dia de amanhã. Então, um abraço para todo mundo. Você que está nos assistindo aí, deixe seu recado, seu nome, telefone. Está passando aqui o nosso Pix para você colaborar a patrocinar aqui a rádio. Cinco reais, dez reais, qualquer valor é bem-vindo. Dá para nós mandar aqui o nosso dia-a-dia do nosso Farisons News para a galera aí. Então, saindo da previsão do tempo agora, nós vamos lá para o quadro da parte de eventos. Você vai acessar a rádio, acesse aí www.farissonsnibirradio.com. Isso tudo que eu vou falar agora está lá na rádio, na parte de eventos. Então, você vai entrar na página principal, né? Entrou aqui, ó. Página principal da rádio, ó. Né? Certo? Você está chegando agora, né? Acesse aí www.farissonsnibirradio.com. E aqui tem o player. Você vai ligar o player. Está tocando a música bacana. Solzeira sempre, né, cara? E, enfim, aí aqui na parte de embaixo do player tem a parte assim, ó. Página principal, que aqui fica passando os principais eventos da região sul do Brasil. Tá, pessoal? Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. E na parte de eventos aqui, ó. Tem os locutores, os vídeos e eventos. Clica na parte de eventos. Agora vem toda essa parte de moto-encontros cadastrados em ordem cronológica. É, cada moto-encontro cadastrado tem o seu mapa. Ou seja, você que nunca foi na cidade, que vai ter um evento lá, vai digitar numa parte lá, vou mostrar agora, uma parte lá em branco. Digita o nome do seu endereço aí da sua casa, clica em ver rota e vai ter um mapa da sua casa até o local de evento. Por exemplo, esse final de semana tem evento lá em Venâncio Aires. Vou começar aqui, já começar a falar dos eventos desse final de semana, tá? Então, dia 28, é sábado, tá? 28 de outubro, tem a confraria das carangas, de carangas, lá em Venâncio Aires, Rio Grande do Sul. Aqui não é só questão de eventos motociclísticos, tem evento triciclístico e também a galera dos carros antigos. Esse aqui é um evento lá em Venâncio Aires, que vai ser lá no Parque do Chimarrão, em Venâncio Aires, dia 28, a partir das 9 horas da manhã, em Venâncio Aires, Rio Grande do Sul. Vai ter um monte de show de banda aí, bacana. Pessoal das duas rodas, pessoal das três rodas também, pode dar um chego lá e curtir. Da festa lá em Venâncio Aires, do confraria de carangas. Dia 28 de outubro, em Venâncio Aires, Rio Grande do Sul. Certo, pessoal? Então, dá um chego lá. Tem evento de São Cepé, de carro antigo também, já vou falar. Então, pessoal de São Cepé, um forte abraço. Mandar um abração aqui, pessoal de Farroupilha, ó. Dia 28 de outubro, tem a Stone Hall Motoshow, em Farroupilha, Rio Grande do Sul. Lá no Stone Hall, que fica na cidade de Farroupilha, a partir das 9 horas da manhã. Vai ter um Elvis, cover do Elvis. E também a banda 2 por litro. Certo, pessoal? Então, é só conferir aí essa grande festa. Stone Hall Motoshow em Farroupilha, Rio Grande do Sul. Não chego para ver se não tem recado de alguém. Ah, temos recado. Chegou o pessoal aí. Lusiano Fortes, do Motoclube AMM, Adventista Motocycle Ministry, aqui de Santa Maria. Boa noite, primo. Boa noite. Boa noite a todos os irmãos evangélicos das duas rodas. Pessoal que roda com a gente sempre, pela oração por Deus. Um forte abraço para todo mundo. Um abração aí para o primo Lusiano. E a prima Elisângela, do Motoclube AMM, aqui em Divisão de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Um forte abraço para todo mundo aí. Obrigado pela sua participação. Isso aí. Faça com o Lusiano. Manda sua mensagem. Diga seu nome, cidade onde você está falando. E o seu Motoclube. Vamos continuar aqui, então. Manda um abraço para sair do Farroupilha. Vamos sair lá para Espumoso agora. Manda um abraço para a galera de Espumoso, Rio Grande do Sul. Que tem a sua grande festa também, dia 28, nesse final de semana, a partir das 9 horas da manhã. Esse evento aqui vai ser do Motoclube Reis do Asfalto, pessoal. Aqui no convite, é aquele evento bate-volta. Aqui não tem expectativa de ter camping. Pelo menos no cartaz deles não mandaram nada aqui falando sobre camping. Mas na cidade de Espumoso tem um hotel muito bom. Entra em contato com a galera lá do Motoclube Reis do Asfalto. E se não tiver ali nas cidades próximas, tem um hotel muito bom. O hotel de lá, cara, de cabeça agora não me lembro. Mas o hotel é excelente. Tem garagem para guardar a moto. Tranquilo da chuva. Ninguém vai tocar na sua moto. O hotel de Espumoso lá é show de bola. E não é caro, não. Está muito parecido com o preço de um camping. Então, para a galera que for lá, não chego em Espumoso, nesse sábado, conferir o terceiro Moto Encontro do Motoclube Reis do Asfalto, nesse dia 28 de sábado. Vai estar ensolarado. Vocês podem ver que depois, na provisão do tempo que eu vou rodar, vai estar quente e ensolarado, né, pessoal? Então, tem que aproveitar mesmo. Um abração para o pessoal de Espumoso. Boa festa para quem for. Um excelente final de semana. Tá, pessoal? Eu vou aquelistar só os eventos desse final de semana. Pessoal do Uruguaiana, atenção, Uruguaiana, fronteira oeste do Rio Grande do Sul. Dia 28 de outubro, que é o terceiro Moto Encontro Internacional do Uruguaiana, Rio Grande do Sul. Vai ser realizado na IMBA, eventos BR472, Uruguaiana, Rio Grande do Sul. Um abraço, um forte abraço, pessoal do Uruguaiana. Vai ter arrancadão de moto noturna, dia 28, sábado. Dia 29, tem rachão de carros na parte da tarde. Olha só que bacana a entrada das reais por evento. É proibido beber e dirigir, né, galera? Então, vai estar a galera da Brigada Militar conferindo isso. Então, toma cuidado aí. Ou vai a pé, deixa o carro em casa, né? Pra não ter problema aí. Certo? Um abração, pessoal do Uruguaiana, do terceiro Moto Encontro Internacional do Uruguaiana, que acontece nesse sábado. Um abração pra todo mundo aí. Boa festa. Também nós temos, nesse final de semana, em São Cepé. Atenção, São Cepé, região. Dia 28 e 29 de outubro, tem o primeiro encontro de carros antigos. Em São Cepé, Rio Grande do Sul. Pra quem tem carro antigo e quer escrever seu carro, ó. Inscrições abertas para garantir o kit com a foto personalizada do seu carro. Estão abertas as inscrições. Então, se você tem carro antigo, tá aqui, né? A inscrição é R$35, segundo lote. Tem o Pix aqui da pessoa pra você fazer e escrever o seu carro antigo. E enviar comprovante para os números abaixo. Com o telefone de contato da Anne e da Letícia. Pra galera das quatro rodas aí fazer a sua inscrição. No primeiro encontro de carros antigos de São Cepé, Rio Grande do Sul. Dia 28 e 29 de outubro. Boa festa. Obrigado, galera, por ter mandado o cartaz aí pra gente, certo? Também aqui, pessoal. Aqui, Paraná. Mandou um abração pra galera da Paraná. Também nesse dia 28 de outubro. Nesse sábado, tem o nono moto-encontro. Nono moto-passeio de Maringá-Paraná. Acelerando contra o câncer de mama. A concentração vai ser na Catedral de Maringá. E a chegada vai ser na sede do Motoclube Calibre 12. Vai ser esse sábado, dia 28. Aqui não tem a hora. Entrada R$15. E aqui, cadê a hora disso? Não tem a hora aqui. Mas é só entrar em contato. Aqui, ó. Tem a hora, sim. Tá aqui, ó. Saída às... Deixa eu ver. Saída às 15 horas. Tá? Então, a saída de lá, da frente da Catedral de Maringá, é às 15 horas da tarde. Então, às 13 horas da tarde, aí, pra galera. E a chegada na sede do Motoclube Calibre 12. O nono moto-passeio de Maringá. Acelerando contra o câncer de mama. Demama dia 28 de outubro. Tá, pessoal? Então, aí tá a dica pra galera que curte, né? Curte aí fazer um trabalho social, né? Então, quer participar desse passeio bacana. Vai em Paraná. Em Maringá, Paraná. Então, um forte abraço pra galera que mandou cartaz pra gente. Boa festa! Hoje tem mais coisa aqui pra gente. Vamos lá. Vamos mandar um abração aqui pra galera. Os nossos patrocinadores. Um abraço aqui pra galera que tá patrocinando a gente aqui. Mandar um abração pro pessoal da PSB Jet Pulverização Electroestática. Mais entrega, mais eficiência na sua lavoura. Mandar um abraço pro pessoal da Erva Vier. Tá? Erva Vier, hein? Falar com o Fernando Gomes, que é regional aqui de Santa Maria. O telefone de contato tá na tela. E aqui também o pessoal da Custom Beer. Ah, já vou falar da festa da Custom Beer. E vai ter no início de novembro agora. Fica esperto aí que eu vou falar da grande festa. A Custom Beer é do nosso amigo Emanuel. Telefone pra contato 5599-621192. Também dá um abração da galera da Panzerhead Cream. Oficina especializada em motocicletas Harley Davidson em fabricação de acessórios sob medida para motos custom. E também um abraço especial pra Speed Motomecânica na subida ali da General Neto aqui no centro Santa Maria. Telefone de contato é 55999-472-529. Um abração pra todo mundo lá da Speed Motomecânica. E vamos seguindo aqui com as nossas informações no dia de hoje. Tem mais eventos aí que na região sul do Brasil tem, pessoal. Assim você clica aqui embaixo, muda a tela. Já vem os próximos eventos. Deixa eu ver aqui que tem festa de Halloween. Vamos dar um abração pro pessoal lá de Viamão, tá? Do motoclube Asa Sobre Rodas de Viamão, Rio Grande do Sul. Tem a sua festa. Aniversário do Bicho Papão e da madrinha Inês. Acontece, eu vou ver que dado acontece aqui, vai ser dia 28 também, 28 de outubro. Lá na rodovia RS118, número 6000, parada 62, Viamão, Rio Grande do Sul. A festa começa a partir das 19 horas. Galeto e Bolo 0800. Olha a festa, que bacana, hein? Um abração pra toda a galera lá de Viamão. Tá aqui o cartaz Noite de Halloween, Viamão, da Rio Grande do Sul. Um abração pro pessoal de Viamão, boa festa. Tem mais eventos aí em Halloween? Tem, tem um monte de eventos aqui. Tem a galera do Rio de Janeiro e São Paulo fazendo evento também. Deixa eu ver aqui. Ah, aqui, ó. Um abraço pro pessoal de Vale Verdes. Vale Verde, Rio Grande do Sul. Encontro de motos e carros antigos, dia 29, nesse domingo. A partir do meio-dia até as oito horas dessa grande festa. Em frente ao ginásio comunitário da Comunidade Evangélica, número 25 de julho. Em Vale Verde, Rio Grande do Sul. Tá? Então, um abração pro pessoal aí de Vale Verde. Tá? Então, aqui tá o cartazinho aí de Vale Verde, Rio Grande do Sul. Até no meio, onde fica a Vale Verde? Mas mandaram o cartaz aqui pra gente, tá divulgando aí. Domingo, então, a partir do meio-dia, em Vale Verde, encontro de motos e carros antigos. Um abração pro pessoal aí de Vale Verde, Rio Grande do Sul e boa festa. Também mais informação chegando aqui pra gente. Um abração pro pessoal de Navegantes, Santa Catarina. O 17º Moto Nave. Vai ser dia 2 de novembro, a partir das 10 horas. Não sei se final de semana ou outro, né? 2 de novembro, às 10 horas da manhã, começa a festa lá em Navegantes, Rio Grande do Sul. 17º Moto Navegantes, tá pessoal? Vai ser na Arena de Eventos do Pontal, aqui na beira da praia. É bem bacana o evento aí. Primavera, né? Na praia. Poxa, eu devolvo. E aqui, reforçando aí uma informação que chegou pra gente, o evento lá de Jaguari foi cancelado, tá pessoal? Ele ia acontecer dia 3 de novembro, né? Dia 3 e 4 de novembro, lá em Jaguari, Rio Grande do Sul, mas foi suspenso, parece que o rio tá cheio lá e a área de campo é bem na beira do rio e tá devido a cheia do rio. Não vai ser possível acontecer aí o segundo encontro, o segundo Jaguaras Motoclube, né? Então, o encontro lá de Jaguari, Rio Grande do Sul. Um abraço pro pessoal do Jaguaras aí. Um abração pra todo mundo, né? Isso aqui é bacana, porque o pessoal cancela ou adia pra outra data, por quê? Vai receber bem o pessoal, vai chegar lá, tá tudo, o campo embaixo da, como é que tu vai acampar, né? Então, parabéns o Motoclube do Jaguaras, pra informar a gente antes aí. Você que tem algum cartaz aqui com a gente, né? Manda informação que a gente divulga pra galera não perder a viagem, tá? Um abração pro pessoal do Motoclube do Jaguaras, obrigado por ter mandado o cartaz aí, avisando que foi cancelado o evento, tá? Podia acontecer, não sei nesse final de semana ou outro, mas devido às cheias do Rio, do Rio Jaguari lá, tá? Feia a coisa, então, obrigado. Em breve a gente tá anunciando o próximo evento deles, tá? Um abração pro pessoal do Motoclube do Jaguaras. Pessoal de Cidreira, um abração pra galera de Cidreira aí, ó. De 3 a 4 de novembro, tem o segundo Cidreira Motofest, do Motoglubo Gambas do Asfaltos, em Cidreira, Rio Grande do Sul. A festa vai ser na Concha Acústica, lá de Cidreira, Rio Grande do Sul, onde teve agora há pouco o primeiro trique, enquanto de triciclos lá em Cidreira, também na Concha Acústica, Cidreira. Evento Sul era tofora, então vai ficar acelerando a moto, tá? Então, de 2 a 4 de novembro, anota aí, na Concha Acústica, Cidreira, tem o segundo Cidreira Motofest, tá? Do 21º aniversário do Motoglubo Gambas do Asfalto. Forte abraço, parabéns, o Motoglubo Gambas do Asfalto aí pra essa grande festa, certo? Vamos ver aqui mais informação chegando pra gente, vamos lá rapidinho. Será que tem mais festa Halloween? Vamos ver aqui, ó. Vamos ver se eu passei aqui uma coisa, deixa eu ver. Não. Não, não passei, não passei, tá certo. Tem outros eventos que eu poderia divulgar, tá, pessoal, mas é evento lá da região norte, eu evento em outro vídeo, eu vou falar dos eventos gerais, no final de semana. Atenção, pessoal, de livramento, olha aqui, ó. Livramento de 3 a 5 de novembro, que é o 24º aniversário do Motoclubo Herdeiros do Asfalto em Santana do Livramento. A festa começa dia 3 a partir das 9 horas da manhã, lá no Projeto Tchê Santana do Livramento, em Santana do Livramento, tá? Então, abração pra galera que vai curtir essa grande festa, parabéns aos herdeiros do asfalto. Vai ter área de câmbio coberta, chuveiro quente, praça de alimentação, sorteio de brindes, troféus para os motoclubes, e venda acessórios e muito rock and roll, isso aí, tá? O local, então, Projeto Tchê em Santana do Livramento. Abração pro pessoal aí, parabéns pro aniversário do Motoclubo Herdeiros do Asfalto de Livramentos, Rio Grande do Sul. E aqui, pessoal, tem mais evento pra falar, tem a festa dos bruxos. Olha aqui, ó. Lá em Santa Catarina, 23º moto-aniversário, Fortaleza dos Bruxos, São Lourenço do Oeste, Santa Catarina. Acontece dia 4 de novembro, a partir das 10 horas da manhã, Tarde Soló Carreteiro, bandas de rock and roll, camp, coberto e a hora livre, e café da manhã do Santos pra galera que for posar lá depois do evento. Isso é muito importante, né? Então, abração pro público, parabéns, o 20º moto-aniversário da Fortaleza dos Bruxos, lá em São Lourenço do Oeste, Santa Catarina. Boa festa dia 4 de novembro, pra galera que for lá comparecer. Abração pra todo mundo aí. E aqui, pessoal, ó, pra encerrar, pra encerrar nossas informações de hoje, a galera de Santa Maria fica esperta, né? Não ser nesse final de semana, no outro, ter a festa de Halloween da Custom Beer, aqui em Santa Maria, Rio Grande do Sul, né? Promovida pela cervejaria artesanal Custom Beer, do nosso amigo Emanuel, que além do motociclista, é mestre cervejeiro, tá? Então aí tá a dica. É o seguinte, meu amigo, festa de Halloween, a fantasia da Custom Beer, chopper liberado a noite toda, então tu paga o valor lá da entrada, né? E aí vai ter chopper liberado a noite toda. Esse chopper vai ser chopper Pilsen, American Blue Alien, Pumpkin Alley, né? Aqui tá as versões, né? E Radler Limão com Abacaxi, certo? Escoteca dos anos 70, 80, 90, onde é que fica? Onde é que vai ser o evento? Na rua Orlando Fração, número 455, sábado, dia 4 de novembro, aqui em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Tá aí a dica, grande festa, não é? A fantasia da Custom Beer, um abração pra todo mundo que foi lá participar, dá uma excelente noite pra todo mundo, tá? E se cuida aí. Então, tá aí a dica, fechando essa noite do nosso aí, né? Com informações da festa da Custom Beer, vamos ver o que tá aparecendo aqui pra gente, tem mais informação, o pessoal comparecendo aqui, um abraço aí quem tá falando. Cláudio Teixeira, boa noite, meu irmão, forte abraço, Selva, Águia de Cristo Santa Maria, abração pro nosso grande amigo Cláudio, sempre presente nas lives, mas obrigado pro seu compartilhcimento aqui, rapaz, tem uma festa bacana pra ir aqui em Santa Maria, Custom Beer, que é a grande festa com essa fantasia, tem Halloween, dá um abração pra todo mundo que tá nos ouvindo, obrigado ao Luziano, obrigado ao Cláudio, obrigado pela sua participação aqui na nossa live, e pessoal, é o seguinte, vamos estar encerrando por aqui, hoje a live é curta, né? Mas aí tá a dica, pra galera que não tá chegando agora, que não assistiu, vai estar disponível lá no Instagram, no Facebook e no YouTube, tá? O pessoal tá vindo ao vivo agora, lá no Facebook, obrigado a sua audiência, já tá todo mundo que tá nos ouvindo, olha aqui, chegou um grande amigo, Wanderlei Estradeiro, boa noite, abraço, abraço, meu amigo. É o seguinte, eu acho que eu vou encerrar agora a live, vou começar a conversar com a galera, ele tá recém chegando, né? Quem quiser que eu fique mais um pouco aí, é só falar, tá? Aí o pessoal chegando, Wanderlei que mora lá em Cachoeirinha, Rio Grande do Sul, dos motociclistas da estrada, abraço, tem uma longa história aí, né Wanderlei? É isso, já se encontramos, cara, a situação que conheci o Wanderlei, vocês não vão ter ideia, Wanderlei nós nos encontramos lá no, no evento Imaral, o evento Imaral era só louco acelerando, cara, e aí nós era, nós era coletado, chegando no evento e tinha um lugar pra dormir, só que nem eu, nem o Wanderlei ficamos lá naquele ginásio pra dormir, que os caras já tinham a marca de zerinho na frente, os caras não iam deixar ninguém dormir, aí eu peguei, cheguei depois do Wanderlei, peguei o Trivago lá, peguei o celular, achei no Trivago lá um hotel, né Wanderlei? E aí eu chego lá, tá um hotel que é perto do evento, só que tu não escutava a barulheira, embaixo, em cima era o hotel, e embaixo do prédio era um bar, Texas Bar, é uma adoração pra galera lá de, de Amaral lá do Texas Bar, que salvou, tava todos os estradeiros lá, a gente fez um evento nosso lá, tava o Wanderlei, tava uma galera, galera que era mais da custo, né, mais de viajar, tava naquele hotel lá em Amaral, foi que salvou, né, eu nem me lembro o nome do hotel, mas o barzinho que tinha embaixo, salvou, tinha comida boa, tinha chope, nossa, a gente fez a nossa festa lá, a gente nem ficou lá no evento, salvou, nem me lembro o nome do evento também, Deus me lembro, Amaral não bota os pés lá, a cidade não tem problema, o problema é o evento de Amaral, que é o problema, tá, o evento lá tinha um cartaz bacana, os caras com alto custo chegavam lá, era só cara acelerando, com as mulheres que não eram deles, na garupa, né, tá louco, cara, e o Mandelê, nós nos conhecemos lá, cara, foi muito louco, eu conheci uma galera, encontrei até uns amigos do meu pai, veterano lá, de trabalho do meu velho, foi show de bola, pessoal, então, tem essa festa Halloween, vou mostrar aqui de novo, então, acesse aí, www.faresouz.com, tem essa grande festa, então, nosso amigo, Emanuel, aqui em Santa Maria, Rio do Sul, manda um forte abraço, pessoal que tá nos ouvindo, tá, então, estamos aí, pessoal que tá nos ouvindo aí, forte abraço, tem mais coisa pra falar? Tem, cara, tem mais coisa pra falar aqui, ó, vamos entrar na página principal, deixa eu ver se eu não esqueci alguma coisa, eventos por moço, já falei, evento de Farroupilha, falei também, Uruguaiana, esse aqui também, o de Carlos, ah, esse é o CP, ó, pessoal, aqui, vamos entrar aqui, vamos ver se eu consigo entrar nessa parte aqui, vamos dar uma olhada, deixa eu ver aqui, se tá disponível pra vocês, não, tem que entrar lá, peraí, evento de São CP, tá, galera, tem evento de Vinancio Aires, deixa eu ver o que faltou aqui, esse aqui eu falei, falei também, falei, Cidreira, falei, é, dos bruxos falei também, então era, é isso que eu tinha que falar mesmo, deixa eu só, ó, olha, uh, vou tirar aqui, 200 autorais, tirar esse troço aqui, vamos lá rapidinho, vamos entrar na parte de eventos, aqui na parte de eventos, mudou pra tela pra vocês, aí, mudou, 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 então aqui, pessoal, acesse, então, o nosso site, né, www.farissouzibirradio.com, tá em ordem cronológica, todos os eventos cadastrados na rádio, o que que eu ia mostrar pra vocês aqui, ó, por exemplo, clica aqui no evento do, o pessoal lá de Espumoso, tá, o pessoal nunca foi em Espumoso aí, quem já foi, já sabe como é que é, é um lugar bacana, cidade de Espumoso é bem legal, é até maior do que eu imaginava, achei que era uma cidade bem pequena, mas não é, cidade grande até, tá, manda um abraço pro motogrupo Reis do Asfalto, então aqui tem todas as informações do evento, e aqui embaixo tem o mapa, bom, muito bem, vamos até entrar nesse mapa aqui, que eu vou mostrar pra vocês, Santa, vou botar aqui o nome da minha cidade, né, Santa Maria, mora em Santa Maria, bom, aí como é que faço? Nunca fui em Espumoso, né, nunca tive em Espumoso, aí tem todas as informações de Espumoso, lá no site da rádio, e embaixo tem esse mapa aqui, tá, aí o que acontece? O cara, tu vai escrever, e tem a ingressa da tua casa, o nome da tua cidade, o estado, e vai, eu botei aqui no caso, Santa Maria, barra Rio Grande do Sul, barra IRS, e vai clicar nesse botãozinho, e ver roda, certo? Quando tu faz isso, tá, vai abrir um mapa lá no Google Maps, que mapa é esse? Vamos trocar de tela pra vocês verem, já abriu lá pra mim, aqui no, você clicou lá no ver rota, né, vai aparecer esse mapa aqui, ó, mostrando todo o caminho, né, no caso, eu já apertei ele lá, só que na tela, eu tenho que trocar de tela pra você enxergar, né, então, vai aparecer pra vocês o mapa, do caminho da sua casa, até o logo da evento, no caso aqui, o Mário de Santa Maria, tem os dois caminhos pra eu chegar lá, em espumoso, tá, eu aconselho esse aqui pro Cruz Alto, que é bem mais rápido, a estrada tá melhor, tá, se bem que a estrada pra Cruz Alto tá terrível, esse caminho aqui, o outro que aparece no mapa, eu não fiz, certo, mas o mapa vai dar aqui, 3 horas e 4 minutos de viagem, 214 quilômetros, certo, no meu caso, que é o Mário de Santa Maria, você que mora em outra cidade, vai dar a distância da sua casa aí, até o local do evento também, pessoal, é o único site de motociclismo, tá, que te dá um mapa da tua viagem, dizendo a hora, o local que tu vai passar, quantos quilômetros tu vai gastar, né, tem a seleção, que pode selecionar a moto, né, no caso aqui eu botei, não é que você ia a viagem de moto, ó, aqui dá uma estimativa de moto, pra você fazer, você pode trocar, se quiser, no caso a gente ia moto, né, você tem uma estimativa da sua viagem, você que nunca viajou pra espumoso, tá aqui o mapa, tá, então todos os eventos cadastrados na rádio, tem esse mapa, vamos trocar de evento aqui, você vai ver que tem um mapinha lá no final, tá, por que isso? Porque quando eu era, quando eu não tinha o site, né, o primeiro problema que eu enxergava, que eu sou da área da geografia, sou professor de geografia, eu juntei a parte de dados, né, de internet, com a geografia, então o que aconteceu? Olha aqui, deixa eu centrar aí pra vocês, apareceu? apareceu? Então, essa tela aqui, todos esses eventos que vocês veem aqui cadastrados, ó, na parte de eventos, todos eles têm mapa, eu tive todo o trabalho, todo o cuidado, inclusive os eventos que não são aqui na região sul do Brasil, são fora, por exemplo, aqui é evento de Rondônia, Rondônia, clica aqui nele, ó, lá em Viena, tá, a mesma coisa, eu vou clicar aqui, vai ter um mapa aqui embaixo, tem duas informações de evento, então tem a programação, quanto custa, né, se vai ter área coberta ou não, se vai ter campo ou não, o local que vai ser evento, vou botar aqui, ó, Santa Maria, lá em Rondônia, tá, o evento, Santa Maria, traço RS, eu vou clicar aqui, aí cliquei, aí vai aparecer o mapa, ver rota, pra mim, aí pra vocês não estar aparecendo, mas eu só troco o mapa aqui, mesma coisa, vou trocar pra vocês verem, então eu cliquei nessa área azul aqui, tá, cliquei aqui, o que acontece? Vai abrir um mapa aí, na hora que você clicar em ver rota, né, vai abrir este mapa aqui, tá, no caso, eu moro em Santa Maria, Rio Grande do Sul, eu quero ir pra Rondônia, vai abrir este mapa aqui, ó, dá todo o caminho, olha ali, inclusive até de avião, tá, de Santa Maria, Rio Grande do Sul, até o evento lá em Vilhena, 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 tá, Rondônia, olha só que bacana, dá toda a quilometragem, quantas horas eu vou fazer, 38 horas, 2.774 quilômetros, 38 quilômetros, todo o trajeto, né, aqui também no Google Maps, né, tem toda a distância, então, você pode se programar pra uma viagem longa, uma viagem curta, certo, todos os mapas, todos os eventos cadastrados na rádio, tem esse mapa aí, pra você não se perder, tá bom? Então, é uma coisa, é um presente aqui da Fari Souza Ebi Rádio, a Rádio de Motos e Cris, é o único site que tem isso, tá, o único site de moto que vai dar o trajeto completo de viagem, então, acesse aí no PECATEMPO, acesse aqui embaixo, www.fari Souza Ebi Rádio.com e programa sua viagem, tá certo, pessoal? Então, acesse aí, vai com fé, né, não se perder no caminho. O Luziano, hein, o Luziano, eu sei que tá começando agora, né, Luziano? Ele é patroa, viagem por tudo já, né, mas é bom consultar, material de consulta. O Vanderlei, que por exemplo, é um veterano aqui, o Claudio, galera que tá começando aí já, ah, a Gladiadora chegou, boa noite, Gladiadora, boa noite, nossa amiga Gladys, abração pessoal lá de Cruz Alta, Rio Grande do Sul, abração pessoal de Cruz Alta, pessoal de Juiz, um abração também para as minhas prisioneiras do asfalto lá de Santo Ângelo, para todo, a Piu Piu, né, Piu Piu também, um forte abraço para todo mundo, pessoal de Cruz Alta chegando junto aí, obrigado, pessoal de Cruz Alta da Rio Grande do Sul, um forte abraço, Gladys. Tá, então seja bem-vindo, tava aqui explicando, galera, como é que funciona a parte de eventos na rádio, então você tá na página principal aqui, né, chegou na página principal, clica em eventos, e você tem em ordem cronológica todos os eventos cadastrados na rádio, e todos eles tem um mapa, pra você sair daí da sua casa, né, pra acontecer o evento aí, e também aqui a gente tem todo o cuidado, todos esses eventos que vocês vêem aqui cadastrados na rádio, a gente também tem a parte que foi cancelada a venda, então o pessoal do Jaguaras, lá do Jaguarí Rio Grande do Sul, disse, vai acontecer o evento agora, dia 13 de novembro, por questão da água das chuvas, o camping vai estar alagado, a gente vai poder receber o pessoal, o que que eles fizeram? Mandaram pra gente cartaz, ó, foi cancelado o evento, tá, então a gente tem todo o cuidado, de trazer os eventos que são cancelados aqui pra galera, o pessoal ficar informado, não perder a viagem, é só sempre conferir, acesse aí, www.parissouzibirradio.com, e se manter atualizado em relação aos eventos, que também são adiados, e também cancelados, tá, pessoal, a gente tem esse cuidado. A galera do Rio de Janeiro e São Paulo, a mesma coisa? A mesma coisa. Todo esse pessoal aqui, ó, eu tenho contato telefone deles, tá, e se acontece alguma coisa, né, ah, mas eu tô viajando, o gringo viaja, às vezes tá andando, cara, eu consigo reprogramar a página pelo celular, então eu posso estar parado no, qualquer lugar lá e refazer, não precisa estar em casa, com o computador, certo? Eu tomo esse cuidado pra estar atualizado aqui, né, pra galera não se perder aí. Outro evento que eu esqueci de falar aqui, já falando aqui, já vamos aproveitar, daqui a dois final de semana tem um evento lá de charqueadas, de nove a doze de novembro, o Moto Charqueadas acontece na cidade de Charqueadas, Rio Grande do Sul, no Parque de Eventos, tá, aquele CTG lá que o pessoal gosta, lá que o pessoal é CTG também, o Parque de Eventos, lá de charqueadas, então, oito, dez, onze e doze de novembro, o Moto Charqueadas, dois mil e vinte e três, vai acontecer. O que que vamos ter lá? Café da Manhã, Zé do Centro, Paráção Campados, Boi no Rolete, 0800, mais, é, quinze shows com as melhores bandas do Rio Grande do Sul, Luau de Cachaça, 0800, pra galera que estiver lá, Praça de Alimentação Bebidas, entrada free, de verdade, pro pessoal, Parque de Eventos, de charqueadas, Rio Grande do Sul, já tive a oportunidade de ir lá, anos atrás, é um evento fabuloso, você que, que tá começando aí, no Mundo das Duas Rodas, tá aqui o mapa do evento, pra você chegar lá, fica na beira da estrada, paisagem maravilhosa, casa, tá, então é muito legal o lugar pra ficar lá, tá, então abração pra pessoal do Chacadas, que mandaram o catarço pra gente, boa festa pra quem for, de nove a doze de novembro, olha ali, a Gladys mandou um abraço de novo, boa noite, boa noite, querida, beijo, Gladys, beijo pra ti, menina, a Gladys dá uma escapadinha, que vai chegar, vai chegar lá na casa do, do Miroca e da Neca, né, pra, pilar o Rango, pra chegar lá, nossos amigos, o Miroca e a Neca, dos Lobos e o Grande, esse forte abraço também, a nossa amiga tá sempre lá, né, então chego lá, beijo, graças, sempre menos visitar a mina, vai ser sempre bem-vinda, abração pra ti, tava lá também no Burgô, na festa dos faraós, vou mostrar pra vocês, como é que foi, como é que foi a festa dos faraós, como é que vejo os vídeos das festas, gringo, vamos lá, então estamos chegando aqui agora, página principal, você clica na página principal aqui, lá embaixo tem a parte de vídeos, tá, e aqui as entrevistas, ó, você pode clicar, entrevista do nosso amigo, é, Rafael, do presidente do Motogrupo Legião Trovão, aqui de Santa Maria, e ter a festa, vai tá, vai tá a foto da Gladys lá, ter a festa aqui, que aconteceu a última, que a gente teve presente, de 7 a 8 de outubro, teve uma festa de aniversário, dos 11 anos de aniversário, do Motogrupo Legião, aliás, do Motogrupo Farozes Estradeiros, do nosso amigo Marcos, mando um abração pra todos os integrantes, aí, do Motogrupo Farozes Estradeiros, tá, a festa foi lá no distrito, é, de Boca do Monte, aqui em Santa Maria, dá um abração pra todo mundo, vou mostrar aqui rapidinho, ver se eu consigo assistir no YouTube, pra galera acompanhar, deixa eu passar pro YouTube aí, a Gladys tava lá, eu tava lá, só mostrar um pouco do vídeo, pra você que tá chegando agora, pra aprender aí, então você clica nessa área aqui, onde diz vídeo, né, se quiser ver lá no YouTube, eu vou abrir no YouTube pra galera, deixa eu ver se consigo abrir no próprio site, só um pouquinho, pra galera conseguir enxergar aqui, vamos ver se consigo abrir aqui, pro pessoal enxergar, vamos lá, se consigo, ah, consegui, aí, aí tava o, a capa, e o cara, a Carla, tava toda a galera reunida, que festa foi isso aí, olha só, agora estou aqui, ó, que festa isso aí, um abração que foi, um abraço pra todo mundo que participou, da festa do Motogrupo Faróis Estradeiros, aí um breve vídeo, você assiste todos esses vídeos aqui, né, dos eventos que a gente vai, lá no site da rádio, acesse a questão, www.farissouzembradio.com, aí fica aí por dentro, dos eventos que acontecem na nossa região, tá bom? Abração pra todo mundo aí, vai ter evento também, só vou sair da parte de vídeos aqui rapidinho, tem a parte ali também do, a escolha das soberanas, muito bem, vamos lá, o pessoal tá me lembrando aqui, da escolha das soberanas, vamos lá, o que acontece é aonde, Grigo, onde é que vai ser o encontro das soberanas, onde é que vai ser a escolha? Você sabe que todo ano, o pessoal da AMO, Associação dos Motociclistas do Rio Grande do Sul, eles escolhem a mais bela motociclista, né, então tem a, seria as soberanas, né, então olha aqui, tem o encontro lá em, em Vazaia do Sul, de 17 a 19 de novembro, tá, vai ser o 19º Moto Rossul, e vai ter aqui a escolha das soberanas, também lá em Rosário do Sul, então o pessoal vai estar reunido, né, são os grandes eventos, que já reuniram uma galera grande aí, tá, então vai acontecer a escolha das soberanas, lá em Rosário do Sul, no 19º Moto Rossul, então a gente conta com a presença de todo mundo aí, vai escolhida, vai ser escolhida as margens, né, do Rio Santa Maria, na Praia das Areas Brancas, em Rosário do Sul, a gente convida todo mundo a participar, organização do evento, pelo Motogrupo Roda Livre, também de Rosário do Sul, pela Prefeitura, e pela Associação dos Motociclistas, do Rio do Sul, então aproveite aí, se programe, pra conferir a escolha das soberanas, lá em Rosário do Sul, tá, de dezessete a dezenove de novembro, de novembro, e é assim, a gente encerra aqui, nossa live, a Fire and Souls News, né, pra todo mundo que tá nos ouvindo, você que tá no Face ao vivo, um forte abraço, que já participaram do evento, participaram da, da nossa live aqui, e o pessoal que tá no Instagram, no YouTube, um forte abraço, certo? Voltamos lá com mais informações, sobre a previsão do tempo, e também sobre eventos, e situação das estradas, amanhã eu vou falar, daí mais na parte meteorológica, e também da situação das BRs aí, devido às chuvas, né, principalmente na região de Santa Catarina, e Paraná, forte abraço a todos, uma excelente noite, e fui, valeu, fique com Deus, acesse www.pariçoso.mrádio, a rádio do motociclista, pra galera aí, forte abraço, fui!